A mágica narrativa de One Piece é algo descomunal, a forma como as coisas são jogadas aos fãs realmente surpreende por seus mistérios e complexidade inicial que torna as revelações realmente incríveis e mais ainda, se tornam mais épicas quando você descobre que a resposta sempre esteve ali, na sua frente. O traidor finalmente é revelado, mas o que você talvez não saiba é que Eiichiro Oda deu muitas dicas perdidas de que quando unificadas mostram porque One Piece é diferenciado e mais ainda, falando em diferença o que torna a cauda um dos três capitães super novas únicos como Luffy e Kid Lau podem ser tão diferentes e ao mesmo tempo uma única peça. Quer saber mais desses segredos? Então se ligou para falar disso agora. Fala galera, Evandro Fuzari com mais um vídeo para vocês, como vocês estão? Espero que todos vocês estejam maravilhosamente meio traidor finalmente, é revelado. Para quem não ouvia a descoberta ainda e está acompanhando somente pelo anime é realmente algo notável, chocante, mas o que talvez vocês não saibam é que Eiichiro Oda deu várias dicas no decorrer da história que já nos mostravam quem era o traidor de fato e nesse vídeo vou explicar tudo para vocês e mais ainda o que diferencia e o que une os três capitães super novas que cena fantástica essa no final fala sério. Assiste até o fim, está bem legal esse vídeo. Se você é novo no canal, aproveita para se inscrever. Inscritão que é Mangarático, dispara aquele like para dar uma fortalecida e agora com vocês todos os segredos do Opice 977. Então bora lá, sem delongas. Kanjurou é finalmente revelado como o traidor da aliança. Quem aí nunca disse a frase que One Piece são os amigos que fazemos na jornada? Parece que o jogo virou e os traidores são os inimigos que fazemos de fato nessa jornada. E uma cena sinistra ao meio de uma tempestade e gritos de Momonosuke para que os seus retentores não embarcassem em direção a uma jornada sem volta. Vemos a cara de Kanjurou e como ela é assustadora no meio daqueles trovões e ondas. A fúria de Kinemon desperta ao ouvir a explicação daquele que um dia ele considerou um amigo e companheiro de viagem. Em frenese por escutar as palavras de Kanjurou, Kinemon acaba decepando sua cabeça com apenas um golpe. Já deu para notar que Kanjurou não bate muito bem da cabeça porque ele entrou naquele pote fervente para realmente dar a sua vida e aquilo não foi nada para ele. Como suspeitávamos desde o começo, Kanjurou no barco que Kinemon atacou era apenas um desenho. Ele sabe desenhar corretamente desde o início. O verdadeiro Kanjurou está na praia e mantém Momonosuke como um refém, enquanto Kinemon e os outros observam perplexos todos os acontecimentos e a chegada dos navios dos Piratas das Feras que foram informados mais uma vez pelo traidor aonde eles deveriam atacar. Primeiro de tudo temos que notar que Kanjurou é realmente forte. Shinobu que tinha ficado com Momonosuke na praia foi tirada da jogada durante aqueles poucos minutos de interação. Kanjurou é realmente um deus dos desenhos ao conseguir fazer uma cópia perfeita de si mesmo. Ele é um agente secreto perfeito, sem emoções ou dilemas. Viver ou morrer tanto faz para esse artista. Agora vamos falar um pouquinho dessa jornada de Kanjurou para você entender como ele conseguiu enganar a todos nós após chegarem no tempo presente, viajando para o futuro. Primeira inspiração real de Kanjurou vem de um personagem da vida real chamado Yamada Emosako. Era um cristão japonês e uma figura muito proeminente durante a rebelião de Shimabara. E embora ele fosse membro de um grupo rebelde, ele trabalhou como um informante do Shogunato Tokugawa. Acabou traindo todos os seus companheiros rebeldes. Após a vitória em Tokugawa, sua vida acabou sendo poupada como resultado de suas informações vazadas. Emosako também é conhecido como um pintor excepcional. Kanjuru desenhar mal sempre foi parte do seu papel de atuação. Até mesmo para dificultar a vida dos retentores. Dadas as coisas que sabemos que o traidor revelou ao inimigo lhe a linha temporal desses eventos, As coisas funcionaram mais ou menos assim após os retentores terem chegado ao futuro. No capítulo 920 temos a prova definitiva de que Kanjurou é o traidor. Temos esse pequeno painel que mostra que Nemon e seus companheiros aterrissando em Wano 20 anos no futuro. E podemos ver dois pássaros pequenos e horríveis voando acima deles. Jack aprendeu duas coisas com o traidor. Primeiro como chegar a Zou e o fato de Raizou estar lá. Quando isto foi revelado? A maioria das pessoas suspeitava que o Minky poderia ser o traidor. Mas Kanjuru também poderia ter fornecido estas informações. O samurai tinha um jeito de chegar a Zou. Provavelmente o Vivere Cardden no Arashi ou Neku Mamushi. E Kanjuru sabia que Raizou foi para a Zou. Acrescentista ao fato de que sua habilidade permitia enviar mensagens e o Vivere Card utilizando suas criaturas pintadas. Temos então uma resposta. Depois que ele foi capturado pelos homens de Doflamingo. Ele passou as próximas semanas sentado em uma cela. Ele não foi enviado de volta para Kaido ou Orochi. Kaido enviou um exército liderado por um de seus melhores homens para capturar Raizou. Mas ele apenas deixou Doflamingo lidar com Kanjuru. Doflamingo não colocou na lista de procurados quando anunciou a seus homens para capturar os invasores. Em Zou, curiosamente, o animal que Kanjuru desenha para eles subirem em Zunisha é um dragão todo torto. Mas que lembra bastante Kaido em todos os sentidos. A primeira vez que o traidor revelou os planos da aliança no país de Wano. Poderia ter sido qualquer um deles. Mas já dentro do país, quando houve uma discussão entre Shinobu e Lao sobre o traidor. Adivinhe quem estava ali para detê-los. Claro que isso interrompe o conflito entre aliados. Mas, na verdade, Kanjuru não queria que eles chegassem ao fundo daquela discussão sobre existir um traidor. Tivemos, entre tantas informações vazadas pelo traidor, o fato de Ryori estar viva e em Ringo. Poucas pessoas privilegiadas sabiam essa informação. Zouro, Kawamatsu, Kinemon, Raizou, Kiko, Inuarashi, Momo, Tengoyama, Kanjuru e alguns outros membros dos Chapéus de Palha. Através do processo de eliminação e considerando os pontos que eu já citei. Kanjuru se destaca realmente como o maior suspeito de ter vazado isso. Kanjuru sempre esteve por perto quando discutiram os planos que foram vazados a Orochi. Um exemplo aparece no capítulo 9, 3, 4. Kanjuru está presente com Shinobu, Robin, Nami e Brook quando eles falam de ir para a casa de banho. Já no próximo capítulo, a casa de banho é invadida por Hawkins e Drake. Kanjuru nem sequer ajudou a fazer nada em Wana até esse ponto. Todos os outros foram vistos ajudando diretamente a aliança de alguma forma. Mesmo Shinobu, mas o pintor viveu o seu personagem de forma simplesmente incrível para não se fazer notado. Confundindo todos mesmo quando todas as evidências apontavam para ele. É incrível como Oda pode nos fazer se sentir tão bravo em uma cena contra a dor. E nos deixar muito feliz em outra, um episódio que brinca bastante com as suas emoções. Porque no meio desse caos de revelações, surge o trio monstro dos Supernovas a bordo dos seus navios. O Sunny, o Polartang e o Vitória Punk. E aliás, se você quiser saber um pouquinho mais sobre os navios dos Supernovatos. Eu já fiz um vídeo com todos os detalhes e deixo aqui no card para você assistir. Bem, o nosso trio fez uma entrada nada sutil, disparando seus canhões em direção aos Piratas das Feras para o nosso delírio. Realmente precisamos de algumas batalhas navais de nível épico acontecendo no mundo The One Piece. Afinal, como o próprio Luffy diz, se você está no mar, você deve lutar com um verdadeiro pirata. Afinal, o território deles é que cena magnífica. Eu adoro essa interação de Luffy, Kid e Lau. Aliás, não só o Kid, nosso Punk, como o Lau e até mesmo o Barba Negra, são todos reflexos diferentes de Luffy. Barba Negra é um polo oposto de Luffy. Já o Kid, ele é o Luffy em que algo deu errado na sua vida. O que eu acho interessante sobre o Kid é que ele não é verdadeiramente mau. Titch é mau, Kid é violento. Percebam como esses personagens são construídos para lidar com sentimentos que não estão presentes em Monkey e Luffy. A esperteza e o planejamento de Lau, a maldade de Barba Negra, a violência de Kid. Luffy é um aventureiro, não faz o perfil de um pirata convencional, muito menos de um capitão. Pois sua inocência para com o mundo lhe dá o poder de moldar ele à sua maneira. Shanks, o festeiro, tem muito por trás disso. Sua tripulação imponente, seu navio grandioso e suas histórias incessáveis foram o que lançaram Luffy em direção ao mar. Ser rei dos piratas para Luffy é apenas uma forma dele provar que pode superar o seu ídolo. E ele só fará isso se for divertido sem atalhos na sua jornada. Lau já é o tipo de pirata que não entende piratas benevolentes em sua fachada de durão. Mas que esconde, na verdade, um bom coração. Não à toa, esse é o nome dos seus piratas e também daquele que o inspirou. A infância de Lau foi muito envolta por violência e ele se tornaria um vilão definitivo se não tivesse seu mentor para lhe dar um significado maior. Já Kid, o curioso desse personagem é que eu acho que ele ficou assim porque ao contrário de Lau ou Luffy, Kid não tinha ninguém especial para pegá-lo e mostrar o caminho. Ninguém para instilar dentro dele o romance da aventura. Na verdade, aquela pessoa que deveria ser seu Shanks, seu Corazon, na verdade, riu dele. Então, todo esse tempo, Kid está tentando provar ao mundo que os seus sonhos significam alguma coisa. E ele vai matar qualquer um que rir dele e do seu sonho. Esse pode ser o motivo pelo qual Kid recebeu as habilidades que ele possui na narrativa. A fruta de Kid poderia tornar ele um verdadeiro deus em One Piece. Ele tem a capacidade de ser um Magneto. Mas, na verdade, seu poder é bastante contido pura e simplesmente para casar com a sua construção. E olhando desse ponto narrativo, é simplesmente genial. A exemplo, Kid tira a arma dos seus oponentes e as utiliza contra eles. Isto pode ser uma alegoria para fazer os outros engolirem suas próprias palavras, virando-as contra si mesmo. Eu gosto como esses três simplesmente se complementam. E eu posso vê-los definitivamente juntos chegando na última ilha. Ou, quem sabe, reunidos no último banquete da série. Mas, por enquanto, a amizade fica em segundo plano. A traição se sobressai nesse ponto. O Kanjuru traiu Oden e os seus retentores para os destruir por dentro. As cartas estão na mesa e parece que a guerra que vai fazer Marineford parecer um passeio no parque. Finalmente começa a tomar forma. Isto é, One Piece. E é isso, meus amigos. Um episódio de preparação para a chegada de Onigashima. A revelação do traidor. Claro que o anime deu aquela esticada a mais. Mas, convenhamos, é melhor esticarem trechos originais do mangá do que colocarem fillers. Que eu não duvido nada que devem estar chegando aí. Afinal, os capítulos do mangá e os episódios do anime já estão equivalentes. Eu espero que eles realmente continuem dessa forma e não coloquem fillers. Mas é bom ficar ligado. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa um like. Compartilha com seus amigos. Até os próximos. Valeu por assistir e fui. Tchau, tchau.